E uma senhora usando um vestido de algodão já desbotada e seu marido trajando um velho terno feito a mão desceram do trem Boston, Estados Unidos, e se dirigiram timidamente ao escritório do presidente da Universidade de Harvard. Eles vinham de Palo Alto, na Califórnia, e não haviam marcado entrevista. A secretária, num relance, achou que aqueles dois com aparência de caipiras do interior nada tinham a fazer em Harvard. — Queremos falar com o presidente — disse o homem em voz baixa. — Ele estará ocupado o dia todo — respondeu rispidamente a secretária. — Está bem — respondeu o homem. — Nós vamos esperar. A secretária os ignorou por horas a fio, esperando que o casal finalmente desistisse e fosse embora. Mas eles ficaram ali e a secretária, um tanto frustrada, decidiu incomodar o presidente, embora detestasse fazer isso. — Se o senhor falar com ele apenas alguns minutos, talvez eles resolvem ir embora — disse ela ao presidente. O presidente suspirou com irritação, mas concordou. Alguém da sua importância não tinha tempo para gente desse tipo. Ele detestava vestidos desbotados e ternos puídos em seu escritório. Com o rosto fechado, ele foi até o casal. Tivemos um filho que estudou aqui em Harvard durante um ano, disse a mulher. Ele amava Harvard e foi muito feliz aqui, mas há um ano ele morreu num acidente. E gostaríamos de erigir um monumento em honra a ele em algum lugar do campus. — Minha senhora disse rudimente ao presidente — não podemos erigir uma estátua para cada pessoa que estudou em Harvard e morreu. Se o fizéssemos, este lugar pareceria um cemitério. — Oh, não, não, não — respondeu rapidamente a boa senhora — não. — Nós queremos erigir uma estátua. Não queríamos erigir uma estátua. Nós gostaríamos de doar um edifício a Harvard. O presidente olhou para o vestido desbotado da mulher e para o velho terno do marido e exclamou. — Um edifício? Os senhores têm sequer uma pálida ideia de quanto custa um edifício? A Harvard tem mais de 7 milhões e meio de dólares em prédios? A senhora ficou em silêncio por um momento. Então disse ao marido. — Se é só isso que custa uma universidade, por que não temos a nossa própria? O marido concordou. O casal Leland Stanford levantou-se e saiu deixando o presidente confuso. Viajando de volta para Palo Alto, na Califórnia, eles fundaram ali a Universidade de Stanford, uma das melhores do mundo, em homenagem a seu filho, ex-aluno de Harvard. — Anos depois, um americano se inscreveu ali. Seu nome era Steve Jobs. Boa noite. Seja feliz. Salomão 2 pontos. Oferecimento.